Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar a primeira aula do minicurso de Física de Partículas para o Ensino Médio. Lembrando que serão três aulas. Todas as três aulas começaram às 11 horas da manhã, tá bom? Aqueles interessados em um certificado, não é obrigatório a presença ao vivo das três aulas. Eu passarei um exercício para vocês fazerem na última aula. E aí vocês terão basicamente uma semana para entregar esse exercício, um exercício bem simples, tá? Baseado nas aulas. E aí, após essa entrega desse exercício, vocês garantem o certificado de vocês. Então, fiquem à vontade para assistir essas aulas posteriormente, que serão feitas, o upload delas no canal do YouTube. É chamado Astro Partículas Natal. Eu mandarei o link desse canal do YouTube para vocês, tanto via plataforma, como no grupo de WhatsApp daqueles que estão presentes lá no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim? Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar na aula de hoje, tá? Falando sobre os conceitos básicos de física moderna. Há vários desses conceitos. Vocês acreditam em uma aula que vai ser mais ou menos em torno de 50 minutos, tá? Não vai ser muito longa. Vai quebrar um pouquinho de alguns erros que são usualmente cometidos no ensino médio, no âmbito de física moderna. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vocês precisam lembrar, é saber o que é essa física moderna e a física de partículas, tá? Então, a física moderna e a física de partículas estão extremamente, estão intimamente entrelaçadas. Então, a física moderna nada mais se remete ao desenvolvimento lá da mecânica quântica, tá lá atrás. Acertando o barulho aqui, acho que é um avião. Isso é um avião passando aqui, bem próximo. Então, e a física de partículas que surge através da física moderna se remete ao estudo das partículas elementares e as partículas não elementares que compõem o nosso universo. Então, a física moderna se trata de fenômenos que deram origem à mecânica quântica e à física de partículas. E a física de partículas e à mecânica quântica são ramos diferentes da ciência, tá? Mas se vocês entendam, quem está no ensino médio, ou quem atua no ensino médio como professor, é que a física moderna, ela dá origem à mecânica quântica. E a mecânica quântica, então, eventualmente, um pouco, mais ou menos na mesma época do desenvolvimento da mecânica quântica, surge a relatividade especial. E a relatividade especial e depois, posteriormente, a atividade geral, depois podem se unir juntas, unindo mecânica quântica e relatividade, para dar origem à física de partículas. Então, a física de partículas seria a última ponta dessa história de tempo, onde você tem a física moderna, depois mecânica quântica, mecânica quântica entrelaçada com a relatividade especial, dá origem à física de partículas, tá? Eu vou aceitar mais algumas pessoas até uns 10 minutinhos, tá? Porque eu entendo que vocês chegam um pouquinho atrasados, mas depois eu não vou aceitar mais para não interromper tanto a aula, tá bom? Vamos lá. Então, o que você aprende no ensino médio, é importante vocês terem noção, é que vocês aprendem os ingredientes básicos do universo. Mas, muitos estudantes, muitos estudantes, muitos estudantes aprendem física, muitas vezes não estão tão interessados nas aulas de físicos, não estão tão interessados nas aulas de físicos, porque não estão estudando o universo, digamos, diretamente falando, né? Mas é importante que vocês estejam, que estão no ensino médio, ou professores que estão atuando no ensino médio, que muitos dos conceitos vistos no ensino médio são fundamentais no desenvolvimento de física de fronteira de pesquisa científica, tá? No mundo das descobertas, dos mistérios do nosso universo. Então, a física que é feita no ensino médio é, sim, fundamental para todo desenvolvimento tecnológico e científico que nós temos na humanidade. Só que, sim, eu entendo que, muitas vezes, esses conceitos são, muitas vezes, chatos, às vezes, introduzidos, talvez, de uma forma não tão atrativa, mas são, sim, importantes de serem vistos no ensino médio, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu queria fazer a revisão mais básica de todas, né? Que é falando de modelos atômicos, nós temos diversos modelos atômicos, e eu não vou fazer uma revisão, como muitas vezes é feito na literatura, a respeito de modelos atômicos, né? No ensino médio. Eu vou tentar dar uma dinâmica um pouquinho diferente para a introdução de modelos atômicos, tá? Então, nós temos vários deles desenvolvidos, e nós temos desde Dalton, do Thomson, do Ernest Rutherford, de Niels Bohr, e do Schrodinger, e nós temos até mesmo essa descrição de Schrodinger agora, é um pouquinho mais, não está tão atualizado assim, tá? Mas, como vocês podem usualmente ver nas fotos, seja no Google, onde vocês quiserem, usualmente assume-se que elétrons orbitam de forma, uma órbita circular ao redor do núcleo, que isso não é verdade, tá? Isso é só uma descrição simplificada, com respeito à órbita de elétrons em torno de um núcleo, mas a gente vai entender um pouquinho com mais detalhe isso ao longo dessa primeira aula. Então, vamos lá. Então, vocês podem ver, imagina aí, Demóxios, da lá, de 400 anos, antes de Cristo, e vem uma ideia de que ele assume que tudo no universo é feito de átomos, né? Assim, ele assumiu que isso era verdade. E aí... Só um segundo que eu vou estar rolando. Então, ele chega lá no espelho e se perguntasse, espelho, espelho meu, existe alguém mais inteligente do que eu, ou mais certo do que eu, e Aristóteles disse que não, né? Sim, existe, sou eu. E Aristóteles chega com a ideia de que, na verdade, não é tudo feito por átomo, o átomo não é o constituinte fundamental da matéria, na verdade, nós temos outros constituintes que são esses daqui, que é tido como o fogo, a água e os elementos básicos da natureza, né? Então, essa ideia de que o átomo formava tudo, que era indivisível, fica um pouquinho conturbada com a chegada de Aristóteles, um filósofo na época, muito respeitado, tirando essa ideia de partículas, átomos, para um algo mais fundamental na natureza. E, então, Thomson faz, tem uma grande sacada, para mim, um grande gênio, ele assume que, ele descobre primeiramente o elétron, né? Através de um experimento muito interessante, para quem nunca leu como exatamente descobriu a existência dos elétrons, é uma história muito interessante a respeito da vida pessoal dele, como ele chegou a essa ideia de elétrons, é um modelo de pudim de átomos, né? O modelo de pudim atômico, pudim de passas, como é conhecido na literatura, onde você assume que o núcleo é composto de cargas positivas, numa bolinha, né? E a carga do núcleo total é positiva, e dentro dessa bolinha, assim como um bolo, né? Ou um pudim, tem passas dentro dele, e essas passas seriam, vou voltar aqui no vídeo, na animação, e nesse pudim de passas, nós temos essas passas representando os elétrons que estão dentro, né, desse pudim. Então, vai aparecer na animação agora, no momento seguinte, quando você tem essa esfera que é positiva, e aí tem os elétrons dentro desse pudim. Então, começou-se a desenvolver, notem que a história da ciência já mostra para a gente que nós tínhamos uma ideia de que tudo é formado por átomos, átomos eram indivisíveis, e eventualmente foi questionado a possibilidade se eram mesmo átomos, o que interessava não era se nós tínhamos átomos, e sim os elementos básicos da natureza, como água e fogo, que é, na verdade, o que era, existe de mais básico. E, eventualmente, chega uma época onde a ciência deixava de ser um tanto especulativa para ser um pouquinho mais baseada em dados. Para mim, isso é o principal destaque nessa evolução dos modelos atômicos é que deixou de ser simplesmente minha opinião para ser o que a ciência e os dados experimentais te afirmam. E foi exatamente essa quebra de paradigma que Thomson criou com essa informação de dados que foi levantada. Então, vamos lá. Então... Só um segundo. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar essa missão aqui, esse áudio aqui em inglês para vocês, mas deixa eu tentar fazer uma... Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu diminuir aqui o volume, só um segundo. Então, nesse momento aqui, eu vou parar para vocês, só para vocês entenderem aqui, é o seguinte. Então, lembrando, nós tínhamos uma época onde o modelo atômico era muito especulativo, basicamente em opiniões. Chegamos a Thomson um pouquinho antes, isso nós temos alguns experimentos importantes na área de química, mas começamos a ir para uma ciência não tão especulativa, para uma ciência muito baseada em dados e experimentos, para evolução. E aí chega o Rutherford, que naquela época ele propôs um experimento para descobrir a emissão alfa e beta, e vale salientar que antes disso, as radiações gama já haviam sido descobertas. Então, começou-se, nessa época, mais ou menos da história, começou-se a perceber que em vez de... Tinha lá partículas, eram átomos, átomos eram partículas, não mais partículas, o que eu tenho são elementos fundamentais como fogo e água. Não, não temos mais elementos fundamentais como fogo e água, na verdade eu tenho partículas positivas, vamos chamar de prótons, por exemplo, mas cargas positivas e cargas negativas, essas cargas positivas e negativas seriam, eventualmente, partículas misturadas em si com um pudim de passas. E aí, ao longo dessa história, começamos... Isso foi verdade por muito e muito tempo, e aí chega o Rutherford e diz, olha, já começamos a observar radiações, em reações, emissão de radiação, através de núcleos ativos, né? Núcleos ativos, eles decaem, produzindo radiação de alguma forma. Então, para ter radiação gama, como a alfa e a beta. Então, para que vocês entendam o que são essas radiações, eu vou explicar já já, em um pouquinho mais de detalhes, mas a radiação beta, nada mais é do que a emissão de um elétron, a radiação gama é a emissão de um fóton, ou de um gamazinho, que está representado aqui em laranja, e a alfa é como se fosse um elemento de hélio, um núcleo de hélio sendo emitido. Então, o que o interessante de Rutherford é que... O que ele faz, ele pega uma folha de ouro, né? E cerca essa folha de ouro de um material meio que circular, e observa como, quando você tem um feixe de partículas incidindo sobre essa folha de ouro, como esse feixe é espalhado. Então, se eu incido essa folha de ouro com partículas alfa, que tem carga positiva, então eu espero, né, que o que vai acontecer se eu tenho uma folha de ouro e ela é feita realmente de partículas positivas e negativas, e essa folha de ouro, e essa partícula alfa, que ela é positiva, ela vai bater nesse átomo, que compõe, feita de partículas positivas e negativas, a lá, Thomson, iam ser espalhadas, iam bater como se fosse uma bolinha, bate na bolinha, depende de como é o ângulo que bateu, vai bater na bolinha e vai para uma direção, vai bater na bolinha e vai para outra direção, e como se essa bolinha toda for neutra, essa partícula positiva vai bater uma na outra e vai espalhar de formas em ângulos diferentes. E é isso que vai tentar mostrar aqui nessa animação, só um segundo. Então, essa folha que eu estou mostrando para vocês, essa folhinha circular de zinco, que ele colocou, porque para poder detectar exatamente onde estão, onde essas partículas alfas, quando batiam na folha, elas iam ser espalhadas. Então, imagina que vem uma bolinha de bilhar que bate nessa folha e ela, de repente, é retornada, existe uma colisão na folha e depois ela vai bater em algum lugar desse círculo azul. E o interessante é que vocês talvez não saibam, mas existe toda uma teoria, hoje já muito bem fundamentada, de teoria de colisões, onde, dependendo do ângulo nesse círculo azul de onde a minha partícula incidente bater, então ela bateu na folhinha amarela, e onde ela for bater depois, eu consigo determinar quais são as propriedades dessa partícula incidente. Isso é uma coisa muito bem determinada atualmente. Então, está aqui uma luz de partículas alfas que vai e bate nessa folhinha amarela, e aí ela irá espalhada em diferentes ângulos, tá bom? E aí o que acontecia é que ele começou a perceber que algumas dessas partículas alfas, quando batiam nessa folha amarela, elas retornavam em direção à fonte ou nessa direção contrária. Então, eu mando numa direção e essa partícula voltava na minha direção. Ora, começou a você pensar, bem, se o núcleo realmente, o átomo, né, é realmente neutro, então tem partículas positivas e negativas que se cancelando, como é que eu emito uma partícula positiva, em vez de ela passar direta, ou ser espalhada, ela vai e volta na minha direção? Alguma coisa está acontecendo, tem que ter algo positivo lá dentro, bem positivo, para repelir essa minha partícula alfa que está incidindo sobre o material. E aí ele se remete a um ângulo de 90 graus, ser impeditivo. Então, o que significa que se eu tenho uma partícula neutra que passa por algo neutro, ela simplesmente vai passar direto. porque, como vocês aprendem, eventualmente, no ensino médio, partículas positivas de mesmo sinal se repelem, partículas de sinais contrários, elas se atraem. Então, se eu tenho uma partícula positiva batendo na folha amarela e ela vai e ela volta como se fosse repelida, significa que aquela folha amarela deve ter alguma carga positiva nela, e foi assim que ele teve a sacada, foi uma grande genialidade dele, imaginar que existiam partículas positivas muito concentradas em uma região pequena desse suposto átomo. E aí, para vocês entenderem como esse desenvolvimento da radiação ocorreu, né? Então, só vou botar aqui para vocês. Vou dar pausa. Vocês podem ver, o modelo de Luthor foi em 1911, tá? Mas a radiação gama já havia sido detectada no início de 1900. Então, quando o Luthor começou a fazer essas, usar radiação para testar qual era a estrutura de um possível átomo, ele já sabia da existência de radiação. Então, ele não inventou, foi o primeiro a inventar a radiação, como você vê muitas vezes em alguns livros didáticos do ensino médio. Ele não inventou a radiação. Isso aí foi inventado anteriormente ao Luthor. O que ele fez foi aplicar a ideia de radiação para descobrir a natureza de um átomo, tá? Principalmente no que concerne a separação entre um núcleo e agora elétrons orbitando aquele núcleo, tá? Então, que não era uma ideia muito bem aceita na época. Então, ele começou a... começou naquela época junto com o Luthor, depois da radiação gama ser descoberta, e ele começou a trabalhar com radiação alfa e beta. E, atento vocês, você pode me perguntar, ah, professor, como é que eu sei, danado, eu sei que a radiação emitida por um determinado núcleo foi de uma chamada gama, alfa ou beta. Então, vocês aprendem também no ensino médio que a força elétrica é proporcional à carga das partículas, tá? F é igual a K que é um Q2 sobre D ao quadrado. É assim que a gente aprende no ensino médio a força elétrica. Tem outra força também que a gente aprende no ensino médio que é chamada força de Lorentz. É a força magnética relacionada à força magnética. Vamos pegar um pedaço dela que é relevante. Eu não vou ficar falando de fórmula aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. A força magnética depende de carga, velocidade e campo magnético. Carga, velocidade e campo magnético. Então, olhem só. Se a partícula tiver uma carga elétrica na presença de um campo magnético ela vai sofrer uma força magnética. Mas se ela não tiver carga elétrica que é no caso do gama, radiação gama que não possui carga elétrica ela não vai receber atuação, não vai ser sensível à atuação da força magnética. E se a carga for positiva ela vai receber vai sofrer a atuação da força magnética de um sentido e se ela for negativa vai sentir essa força magnética em outra direção oposta. Então, eu consigo só através da força magnética inferir qual é a carga da radiação que está sendo emitida. Note que naquele momento ainda não se falava exatamente de partículas apenas de radiação. Então, radiação alfa, beta e gama. Gama não era uma partícula era uma radiação apenas. Então, eles sabiam determinar qual era a carga dessa radiação através de uma incidência de um campo magnético. Você pode, obviamente, por semelhança incidir um campo elétrico para determinar qual é o sinal dessa carga dessa partícula que é o que representa nessa figura aqui. Vocês podem ver uma placa de carga positiva aí embaixo e uma placa de carga positiva em cima. e aí, como já destaquei anteriormente, a força elétrica é repulsiva ou atrativa a depender da carga, tá? Da carga elétrica da partícula que está imersa em um campo elétrico. E é assim que a gente consegue inferir usando combinações ou de campo elétrico ou de campo magnético qual é a carga da radiação que atravessou uma determinada região. Eu já adianto para vocês que no finalzinho a gente vai ter um espaço para as perguntas, tá? Então, bem, uma curiosidade bastante interessante que é muito usada na indústria que é um alcance que diferentes radiações possuem. A partícula alfa que possui carga positiva ela pode ser parada por uma folha de papel inclusive. Enquanto a beta apesar de ter uma carga negativa ou seja uma carga positiva e negativa ter carga elétrica a partícula a radiação beta na época que hoje sabemos que nada mais é do que um elétron a radiação beta ela o elétron tem uma massa bem pequenininha então a radiação beta ela tem um alcance maior quem um dia está no ensino médio hoje e eventualmente na graduação de física aprender um pouco sobre física moderna ou um curso da graduação de física de partículas vocês verão certamente que existe uma fórmula que explica qual é o alcance de uma partícula uma vez que você deu qual é a carga dela e a massa dela isso é uma fórmula que dá para calcular exatamente qual é o alcance tá bom? E é assim por exemplo que nós determinamos onde é que tem que ficar uma pessoa quando uma máquina de ressonância magnética está ligada qual a distância que ela tem que estar da máquina qual é a espessura do material que você vai ter que usar aquelas placas que tem de ferro de chumbo nas regiões onde tem um equipamento de ressonância magnética são determinadas exatamente através dessa fórmula que determina quanto aquela radiação pode penetrar uma barreira tá? E a radiação gama que hoje sabemos que é representada por uma partícula não é simplesmente radiação por si só né? ela tem uma penetração muito mais profunda do que as outras partículas que possuem carga elétrica e a razão pela qual disso é simplesmente porque a partícula alfa e a partícula beta possuem carga elétrica e uma folha de papel também é feita de átomos que possuem cargas prótons e elétrons dentro deles e portanto quando uma partícula positiva ou negativa vai tentar passar por dentro de uma folha de papel ela é repelida ou atraída para ser colapsada por essas partículas que compõem os nossos materiais e por isso que elas têm dificuldade de atravessar determinados materiais em função das forças elétricas as quais elas estão sujeitas tá? Enquanto a radiação gama ela vai ter um poder de penetração muito maior porque ela não possui uma carga elétrica associada Então chega um experimento muito fundamental na física que é o experimento da dupla fenda Então nesse momento vamos relembrar não existia partículas tá? O que existia são o elétron que foi na verdade a primeira que a gente chamou de uma partícula mas esse conceito entre partícula radiação era muito confuso na época veio um experimento muito importante experimento de Young chamado da dupla fenda o que ele fez na época foi o seguinte ele pegou um feixe de luz imagina uma lanterna e essa lanterna tá aqui nesse pontinho aqui desse triângulo e ele acendeu a luz dessa lanterna o que ele fez? se você tem apenas um buraco aqui pequenininho numa parede imagina uma parede mesmo com um buraco pequenininho o que vai acontecer obviamente a luz que bater na parte da parede aqui não vai passar pro outro lado isso a gente já conhece imagina você tá na porta do seu quarto tudo tá aceso lá fora e você abre só um pouquinho a brecha da porta obviamente a luz só vai passar por aquela brechazinha da porta então nada de novo nesse sentido então vai passar um pouquinho de luz aqui exatamente onde tem um buraquinho uma brecha onde a luz pode passar tá mas o interessante não é essa primeira brecha inicial e sim a existência dessas duas aqui depois por isso que ele dupla fenda o que acontece é que quando essa luz passa por esse ponto aqui essa primeira barreira e eventualmente passa por duas por uma segunda barreira que tem na verdade duas brechas ou duas aberturas o que acontece é um fenômeno de interferência a gente aprende numa onda imagina quando você tá numa praia e você bate assim com a palma na mão na água vai sair umas ondinhas ao redor daquela palma da mão que você da batida que você deu na água obviamente se outra pessoa faz igual com você próximo a você você bate cria o água e a pessoa também cria essas águas vão interferir essas ondinhas vão interferir uma com a outra isso se chama interferência então cria uma onda mas se outra pessoa cria também próximo de mim a minha ondinha vai interferir com a outra isso se chama interferência é um fenômeno natural de ondas de ondas então tá aqui o restinho da animação vocês podem ver vem uma onda e ela vai bater numa abertura e na outra abertura e o que vai acontecer é que elas vão passar por um fenômeno de interferência que pode ser visto aqui no final de um anteparo onde você vê regiões mais brilhosas e menos brilhosas e a partir desse experimento concluiu-se que a luz na verdade tinha um comportamento ondulatório isso é uma coisa nova tá isso não tinha na época então concluímos agora a primeira coisa que uma lembra radiação é luz luz é radiação beleza e essa luz radiação pode se comportar como onda a depender da circunstância então começamos agora e para dar um outro passo na evolução do conhecimento que é de que antes eu tinha um átomo que era indivisível depois foi questionado se eram simplesmente elementos que interessavam não era se era átomo ou não mas sim os elementos fundamentais da natureza com água e fogo depois veio começamos uma época quando a ciência começou a ser muito direcionada por experimentos tá então a física e a ciência começou a ser muito guiada com suporte realmente experimental veio a partir daí que começou a ser desenvolvido um método científico né e tudo que você vai fazer na teoria tem que ter um aporte experimental a própria ciência nos ensina isso e aí chega um momento que é um momento também muito importante chamado do fotoelétrico descoberto por Einstein e vale salientar que Einstein apesar de ser desenvolvedor da teoria da realidade especial e geral ele não ganhou um prêmio Nobel por isso ele ganhou um prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico tá então do que se trata o efeito fotoelétrico vocês podem ver nesse vídeo aí é o que o rapaz está fazendo é o seguinte esse experimento que está aí é como se ele fosse capaz de detectar quantos elétrons passam por esse material de ferro aqui quantos elétrons estão passando por esse material de ferro aí o que ele faz ele pega uma lâmpada tá aqui e acende essa lâmpada incidindo sobre essa circulozinho que está aqui em cima aí ele acende depois aumenta a luz ele vai aumentar a luz dessa lanterna pra ver se esse bichinho se mexe ainda não se mexe nada esse ponteiro aqui embaixo não se mexe ele está aumentando a luz aumentando a luz e esse ponteiro nada se mexe o que ele está querendo dizer é que pouco importa a quantidade de luz que você está emitindo aqui esse ponteiro não vai se mexer tá certo com a simplesmente com brilho por causa do brilho tá aí vamos lá o que acontece agora nesse outro nesse outro experimento o que ele faz ele vai pegar outro tipo de luz note que às vezes não é tão brilhoso contra aquele é uma luz uma lanterna bem menorzinha e ele vai acender essa lanterna menorzinha sobre aquilo aí começou a mexer ou seja tem elétrons sendo transferidos por essa barra de metal apesar do brilho aqui não ser muito grande ser pequenininho o que qual a diferença entre um experimento e outro eu só estava mostrando aqui nesse vídeo anterior eu tenho uma luz com um brilho muito alto mas é uma luz branca e nesse aqui é uma luz infravermelha ultravioleta desculpa o que acontece é que em função da maior frequência se essa luz tem uma maior frequência ela tem uma maior energia associada e já aprendemos aqui atrás que a luz é uma radiação essa radiação é uma onda tá aí beleza e aí estamos percebendo que essa radiação que é uma luz se ela se se ela for composta por partículas olha só a postulação de Einstein se ela for composta por partículas eu consigo explicar esse dado experimental que dados observação experimental é essa olha na verdade se eu tenho elétrons formando se eu tenho átomos aqui átomos compostos de partículas carregadas positivamente e negativamente e essa luz se ela for feita se for feita de partículas não interessa na verdade quantas partículas eu estou jogando aqui dentro desse circulozinho de metal o que interessa é qual é a energia que esses fótons ou essas partículas certo da radiação fótons elas emitem ou transferem para essa barra de metal lembrando que toda barra de metal é formada por prótons e elétrons tá partículas carregadas positivamente e negativamente então se eu tenho um fóton com energia grande o suficiente para arrancar o elétron do meu material então se eu arranco o elétron o elétron vai começar a ser transferido para essa barra aqui menor e assim produzir esse movimento mecânico que a gente viu na próxima animação o que qual a grande consequência disso é que a luz que era radiação simplesmente virou uma onda e essa onda agora começa a ter um caráter de partícula porque para que eu possa explicar as observações eu tive que dar um passo além na minha teoria na minha interpretação que é que a luz que era radiação se comporta como onda e agora pode se comparar com uma partícula onde quando eu tiver energia o suficiente para arrancar um elétron eu vou causar um movimento vou arrancar elétrons do meu material e causar um movimento de giro nesse nesse aparato abaixo tá então não importa a quantidade e sim a energia que aquela luz ou fótons possui como vocês podem ver aqui ele vai ligar ligou começou a se mexer tá então isso foi fundamental no desenvolvimento sim da dessa dessa teoria onda partícula e que foi fundamental realmente no desenvolvimento da mecânica quântica e note que isso foi em 1905 tá beleza então chegou a então o artigo que trata da dualidade onda partícula e eu destaco para vocês como isso é lembra isso é coisa que a gente vê no ensino médio mas tem um artigo científico que foi publicado em 2019 agora recente numa revista de muito prestígio da comunidade científica internacional chamada Scientific Reports que é do grupo Nature tá um grupo muito importante na área na área de ciência de forma geral descrevendo em mais detalhes essa relação entre dualidade e onda partícula tá bom beleza então dado isso vamos entender um pouco mais sobre o o espectro eletromagnético tá então já vimos que radiação e partículas são coisas similares a depender do contexto de que você esteja tratando e aí vocês começamos a foi assim que surgiu a mecânica quântica onde partículas começaram a ser tratadas como onda e a gente tem uma equação de onda para partículas no mundo quântico notem que naquele experimento de Young a luz se comportou como onda quando eu fiz um buraquinho bem pequenininho lá pra observar aquele fenômeno de interferência e começou realmente o desenvolvimento da mecânica quântica saindo para um mundo bem pequeno um mundo quântico um mundo onde alguns fenômenos bem inusitados acontecem então como vocês podem ver aqui nessa figura nós temos o rádio são ondas que tem um grande comprimento de onda tá aqui o comprimento de onda só lembrando pra vocês é a distância entre um pico desse e outro pico consecutivo enquanto a frequência determina quantas vezes aquele pico ocorre em determinado intervalo de tempo então aqui a frequência é pequena correr um pico agora aí depois de um tempo o outro enquanto aqui a frequência é bem maior porque esses picos se repetem com maior regularidade enquanto aqui o comprimento de onda que é a distância de um pico ao outro daqui pra cá talvez seja um centímetro no tamanho da minha tela centímetro e meio enquanto aqui a distância de um pico pra outro é bem pequenininha coisa de milímetros então comprimento de onda grande e frequência grande e notem que a frequência do ultravioleta ela é maior do que a visível ultravioleta é maior do que a visível a frequência é maior e aí segundo a teoria de Einstein nós percebemos que quanto maior a frequência maior a energia e aí voltando pra aquele exemplo é por isso que quando eu tinha luz visível que é a luz branca aqui ela não tem uma frequência grande não tem uma energia grande ou seja os fótons não tem energia grande pra arrancar os elétrons e por essa razão essa ampulha essa ampulha aqui não vai se mexer tá essa pedaço de metal não vai se mexer enquanto aqui quando eu vou pra ultravioleta eu vou ter uma frequência maior e consequentemente energia maior eu consigo mexer esse essa haste tá isso tá tudo relacionado com o espectro eletromagnético eu fui pra outra saí de invisível divisível para ultravioleta eu aumentei a frequência dos picos consequentemente aumentei a energia do fóton se eu aumentei a energia do fóton sou agora capaz de arrancar os elétrons daquele material e produzir eventualmente inclusive um movimento mecânico em um objeto e outra parte que eu acho muito interessante principalmente recentemente nós descobrimos a colisão a coalescência de buracos negros em 2015 que estavam relacionados à geração de ondas gravitacionais que foi um boom na comunidade científica inclusive conduziu ao prêmio Nobel de física em função disso buracos negros são fundamentais tanto na física moderna como até hoje como relatei pra vocês logo no primeiro minuto de aula é importante que todos vocês que sejam ou professores ou estudantes do ensino médio que muito do conhecimento que vocês veem do ensino médio é sim usado em física de fronteira num mundo onde as descobertas são feitas tá então no corpo negro ele emite uma radiação chamada radiação de corpo negro tá e essa radiação ela depende só da temperatura então a coisa mais importante no âmbito de radiação de corpo negro é o fato que ela é determinada pela temperatura desse corpo e isso é usado hoje pessoal com muita frequência eu digo pra vocês que até pouco tempo atrás eu inclusive escrevi um artigo científico explorando essa propriedade do buraco negro a temperatura dele e a massa dele para tentar estudar os fenômenos do universo relacionados a matéria escura então de verdade falo pra vocês que muito do conhecimento que você vê no ensino médio ou talvez no início da graduação de física se você não viu isso no ensino médio você sim usa em pesquisa científica tá principalmente naquelas ligadas a alguns fenômenos bastante interessantes do nosso universo então aqui eu estou mostrando pra vocês nesse gráfico aqui aqui a intensidade da radiação emitida em função do comprimento de onda no eixo x intensidade no eixo y e aqui eu estou com a temperatura essa temperatura de 3.000 kelvin a intensidade da radiação é um valor ao meter a temperatura pra 4.000 kelvin o bump ficou um picozinho maior eu aumentei a temperatura pra 5.000 kelvin e aí eu tenho uma intensidade ainda maior o que eu quero dizer pra vocês é que ao medir se eu medir a radiação de corpo negro de algum objeto eu consigo inferir qual é a temperatura associada àquele objeto e eu digo pra vocês que já inclusive além do prêmio Nobel recente desde 2015 na descoberta de 2015 nós temos um prêmio Nobel bastante fundamental no âmbito de cosmologia no âmbito de astronomia e astrofísica que é da radiação cósmica de fundo que se remete exatamente isso a medir temperatura de uma radiação de corpo negro de novo destacando que você vê em física básica em física do ensino médio o início de graduação está sim associado a descobertas científicas então está aqui um exemplo para vocês então isso é a radiação de corpo negro essa radiação pessoal que a gente observa é uma relíquia do nosso universo o nosso universo tem uma radiação de corpo negro lá nos seus primórdios o universo todo as partículas estavam interagindo entre si em equilíbrio térmico que é um dos requisitos para uma radiação de corpo negro e essas partículas que estavam em equilíbrio térmico ou seja possuíam a mesma temperatura e é por isso que o espectro depende apenas da temperatura ao medir essa radiação eu consegui inferir qual era inferir qual é o tipo de espectro que ele está qual a temperatura que ele estava foi emitida essa radiação ou seja imagina que eu observo a luz observo luz de algum lugar hoje e aí ao medir essa quantidade de luz que chega no espaço até nós na terra por exemplo eu consegui inferir qual era a temperatura desse objeto que emitiu essa radiação que eu estou vendo hoje imaginem vocês não é uma temperatura igual a luz que nós observamos em casa de lâmpadas por exemplo mas se eu fosse fazendo uma analogia é como se a gente estivesse olhando para diferentes lâmpadas em diferentes regiões do nosso espaço e eu só coletando energia até nós e eu disse olha através da luz que eu estou chegando está chegando até mim eu consigo dizer qual é a temperatura daquela lâmpada lá mas a lâmpada não tem uma temperatura de corpo negro então é assim que eu consigo distinguir porque uma lâmpada emite uma luz que não é exatamente a luz que vem do universo primordial porque o espectro de temperatura ou de energia emitido por essa luz da lâmpada e a luz do universo são distintos tá bom e aí só essa é uma foto muito famosa se vocês colocarem no google radiação cósmica de fundo vocês vão ver essa foto entre a segunda página que vai aparecer lá no google tá e foi assim que nós descobrimos que a temperatura da radiação cósmica de fundo que é essa relíquia de uma radiação que chega de todo lugar do espaço até nós tem uma temperatura de 2.7 kelvin para quem não lembra isso é uma temperatura extremamente pequena muito, muito fria tá então vamos lá se eu vou pular essa parte aqui vou falar um pouquinho de descoberta para vocês para vocês entenderem como é que funciona o desenvolvimento da ciência estamos voltando aí há muitos muitos anos atrás havia uma época onde a gente estava querendo descobrir o que era exatamente o Big Bang testar a teoria do Big Bang será que a teoria do Big Bang está correta? a teoria do Big Bang se refere a uma teoria onde explica descreve a evolução do universo o universo era compacto e de repente cresceu evoluiu 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 com o tempo então ele era pode-se mostrar pode-se as teorias previam que o universo era muito quente no começo e hoje é muito frio na idade atual então essa teoria do Big Bang apesar é um nome que não é muito apropriado mas ficou na ciência está cheio disso as pessoas colocam nome em as coisas que não necessariamente remetem ao que elas se verdadeiramente se representam mas fica então o Big Bang não é uma grande bang explosão nada mais é que é uma teoria que explica a evolução descreve não explica descreve a evolução do universo e eu vou explicar para vocês essa história bastante engraçada para a gente concluir a aula de hoje é de que como foi que tudo começou tá na prática verem como a física moderna está presente nas descobertas científicas estamos lá nos anos de 1960 e aí tinha uma empresa de telefone chamada Bell Telefone Laboratório e existiam dois astrônomos muito interessados Penzias e Robert Wilson interessados em estudar um átomo de hidrogênio tá mas nesse caso era hidrogênio neutro é núcleo de hidrogênio no universo pegar uma antena e observar como seria o sinal que possíveis emitindo do universo primordial através de uma antena e o que eles fizeram pegaram essa antena emprestada digamos com uma empresa de telefone e aí tudo bem o que acontece eles estavam lá fazendo algumas medições e começando a perceber algo bem estranho como vocês podem ver essas fotos que eu gerei aqui tanto essa como essa são fotos um pouquinho particulares vocês não vão encontrar elas na internet tá porque eu gerei elas usando o chat GPT pedi o chat GPT gere fotos com essas características que eles escrevam o que eu vou falar pra vocês agora e saiu essa foto aí bastante interessante o que acontece eles estavam medindo tentando medir ruídos do universo primordial o que acontece é que eles começam a observar algo totalmente diferente começam a escutar um barulho na antena e esse barulho não parava e aí eles começaram a tentar entender do que se tratava esse barulho pensaram que talvez fosse esse barulho tivesse relacionado eles estavam em New Jersey que é um estado próximo de Nova York nos Estados Unidos pensaram que talvez fosse a linha de metrô que é muito barulhenta que estivesse causando barulho lá naquela antena pensaram que talvez tivesse algum outro problema na antena um deles que foi relatado inclusive tá no prêmio Nobel que fosse cocô de pombo tá eles perceberam que aquela antena tava com alguns dejetos de pombo dentro dela limparam a antena e quando eles limparam a antena e o ruído continuava eles falavam olha então tem algo muito estranho acontecendo bem a história é cheia de surpresas então ele se encontra estava um perplexo né então o Penzias encontrou Burk Bernard Burk um radioastrônomo que trabalhava no departamento da um departamento de magnetismo na Universidade de Washington e aí esse Burk pediu pra incentivou esse o o Penzias ligar pra um professor na Universidade de Princeton e vale salientar que isso aconteceu porque o Penzias se encontrou num avião junto com esse professor Bernard e falou durante o avião rapaz eu tô tendo um problema lá minha antena não sei o que tá acontecendo com ela já limpei cocô de pombo já vi se tava relacionado ao problema com a linha de trem se quando tinha muito trem passando se fazia mais barulho ou menos barulho uma antena simplesmente eu acho que tá com problema essa empresa talvez de telefone me deu uma antena ruim e eu tô querendo fazer uma medição de hidrogênio e eu não consigo fazer porque fica esse ruído insistente e aí esse Bernard sabia que existia um professor na Universidade de Princeton chamado Bob que tava querendo medir um ruído vindo do universo e ele disse ah um ruído do universo então ele foi se encontrar com esse Bob pra detectar esse ruído tá e aí eles perceberam que quando o Penzius foi conversar com o Bob o Bob fez você tá medindo um ruído constantemente você já limpou isso limpou aquilo fez isso fiz tá tudo e o ruído continua lá então o Bob percebeu rapaz você tá querendo detectar um ruído na minha teoria do Big Bang que presumo que ela vai existir sim uma radiação lá do universo primordial que é uma radiação de corpo negro que só depende da temperatura e essa radiação segundo as minhas estimativas elas vão ser observadas como um ruído constante nas antenas se forem extremamente sensíveis e aí o Penzius e o Wilson perceberam que nesse momento eles na verdade em vez de ter um problema que era um ruído constante em suas antenas na sua antena na verdade eles tinham descoberto uma confirmação da teoria do Big Bang que existia uma radiação que estava sendo emitida isotropicamente de qualquer região do espaço no universo e chegando até nós e essa radiação só dependia da temperatura tá e aqui essa é uma figura que mostra a conversa entre dois pesquisadores discutindo falando sobre essa detecção dessa radiação como eu falei anteriormente e aqui só pra terminar pra vocês falar um pouquinho sobre como ocorreu essa teoria imaginem no início do universo que você tem partículas carregadas e partículas carregadas positivamente negativa as positivas sejam essas bolinhas azuis e as negativas essas verdes e aí elas estão lá batendo uma na outra interagindo uma com a outra isso tem uma teoria por trás tá isso faz com que elas acabam tendo um equilíbrio térmico pra lembrar pra vocês equilíbrio térmico significa ter a mesma temperatura nesse caso é como se imagina se eu tivesse um copo de água quente um copo de água frio e eu começo a mexer um pra dentro do outro um pra dentro do outro trocando água de um pra outro trocando água de um pro outro ao longo de um tempo todos os dois terão exatamente a mesma temperatura nem um vai ser muito quente nem o outro vai ser muito frio eles exatamente vão ter a mesma temperatura ao longo do tempo isso é o que é equilíbrio térmico através da interação entre diferentes partículas diferentes fluidos ao longo do tempo eles ambos terão a mesma temperatura e se isso acontecer e eles forem capazes de emitir radiação a radiação que eles vão emitir é exatamente aquela de corpo negro tá onde só depende da temperatura então tá aqui no universo estão interagindo um com os outros o universo tem uma temperatura aqui interagindo um com o outro interagindo 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 vou passar mais um pouco aqui ó e aí o universo está em uma temperatura bem alta eu escrevi aqui em cima de 10 mil kelvins é uma temperatura de 10 mil kelvins é muito muito alta e aí eventualmente vocês vão ver eu vou diminuir a temperatura agora com o tempo tá aqui ó tem uma foto diminui pra 8 mil kelvins as partículas não estão se mexendo com tanta velocidade eu dei menos energias pra elas elas começam a andar mais devagarzinho então como elas andam mais devagarzinho elas não conseguem alcançar aquele equilíbrio térmico que a gente acabou de falar porque elas começam a interagir mais devagar então agora eu baixei pra 3 mil kelvins a interação entre elas é cada vez menor seja de partículas positivas negativas e essas partículas agora vermelhinhas parece uma folhinha que eu chamei de fóton então nós temos prótons, elétrons e fótons no início do universo que estão agora interagindo não tão rapidamente agora mais devagar mais devagar com o tempo e o que acontece é que quando isso ocorre eventualmente essas partículas vão deixar de interagir e eu quero que vocês entendam um momento bem importante agora é que imagina que o universo é exatamente aquela bola como estava aqui e o fóton seria essa folhinha que está aqui no momento que o universo se se o universo se expande e essa bolinha ela aumenta com o tempo está aumentando com o tempo essa bolinha o que vai acontecer é que a interação entre essas bolinhas aqui dentro vai ficar cada vez mais rara então imagina que você tem bolinhas de bilhar e aí você está sacudindo elas dentro dessa bola e elas estão interagindo vocês estão agora diminuindo a temperatura dando menos movimento para elas então essas bolinhas estão andando mais devagarzinho lá dentro daquela bola e além disso você está aumentando o tamanho dessa bola essas partículas essas bolinhas vão ser mais difíceis de um achar a outra isso acontece no mundo de cosmologia e astronomia barra física de partículas você consegue explicar um fenômeno chamado desacoplamento esse fenômeno de desacoplamento é um fenômeno no qual essas partículas positivas negativas e fótons que existiam lá no início do universo vão deixar de interagir entre si e esses fótons que estavam lá no início do universo vão deixar de interagir como eles deixaram de interagir entre os prótons e elétrons eles simplesmente vão viajar pelo espaço e vão viajar pelo espaço com qual temperatura com aquela mesma temperatura inicialmente que tinha lá nessa época quando eles deixaram de interagir lá no início do universo esses fótons que já aprendemos que são radiação radiação é onda onda é partícula lá na física moderna vai chegar até a gente e esses fótons do início do universo que chegam até a gente é chamado de radiação cósmica de fundo e como eles estavam em equilíbrio térmico lá no começo tinham a mesma temperatura que os prótons elétrons e os fótons tinham a mesma temperatura eles emitiam uma radiação que só depende da temperatura e essa radiação é de corpo negro e foi exatamente essa radiação descoberta por Arno e Penzias e que conduziu ao prêmio Nobel de física e confirmou a teoria do Big Bang então vocês podem perceber que como a física moderna está presente inclusive não só em descobertas científicas descobertas científicas mas como em descobertas científicas e conduzem a prêmio Nobel de física tá então acho que eu estou mais ou menos no meu tempo eu vou parar por aqui e eu deixo espaço para as perguntas alguma pergunta pessoal obrigado Ramon e lembre-se tá fiquem à vontade para me perguntar depois por e-mail se vocês precisam de tempo para absorver todo o conteúdo tá fiquem à vontade vocês podem enviar meu e-mail é muito fácil deixar meu e-mail não me fale não existem muitos né então é muito fácil de encontrar tá bom dá mais um tempo aí para vocês pensarem um pouquinho para ver se tem alguma pergunta podem ficar à vontade tá eu estou tentando ser um pouquinho introdutório com a exata proposta de tapar alguns buracos que eu percebo na formação dos alunos sim esses slides serão disponibilizados no grupo tá bom tem um grupo de WhatsApp por favor quem não está nesse grupo de WhatsApp e está vendo essa aula agora acesse entre nesse grupo de WhatsApp onde está esse grupo de WhatsApp enviei por e-mail para vocês ontem uma mensagem formando o link de hoje desse grupo de WhatsApp e vou enviar novamente para que vocês possam ter acesso tanto ao grupo de WhatsApp como de e-mail para esse grupo vocês podem interagir entre si tirar dúvidas entre si tá conhecer um outro temos estudantes aqui de diversos estados do país envolvidos tá temos estudantes aqui acho do Amazonas do Piauí da Bahia da Paraíba do Rio Grande do Norte de Pernambuco de Aracaju nós temos vários estudantes aqui espalhados tá bom então é um prazer muito grande lembro para vocês mais uma vez que esse evento é um evento beneficente tá o propósito desse evento é dois né um é ensinar um pouquinho para vocês compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho a respeito de física moderna e física de partículas no ensino médio e também obviamente é trazer uma perspectiva diferente para crianças de ensino fundamental e através desse evento que a gente tá coletando as inscrições e doações já recebemos já atualmente mais de 3 mil reais em doações e junto com as inscrições onde realizaremos uma ação beneficente numa escola entregaremos presentes fazemos falaremos um pouquinho da importância de ciência básica por importância de estudar de como falar de algumas histórias que são reais né de pessoas que vieram tiveram uma origem muito humilde conseguiram dar uma perspectiva de vida tanto para a sua própria família como para os seus familiares né assim algumas pessoas casadas dar uma perspectiva diferente para o seu pai para a sua esposa seus filhos e ainda para os seus seus pais em função dos seus estudos tá esse é o principal um dos principais razões desse evento estar coletando o texto de inscrição se não seria gratuito porque há dois anos atrás realizamos a mesma modalidade desse evento ele foi totalmente gratuito e aí percebemos que dessa vez por que não cobrar uma taxa de inscrição simbólica e ajudar pessoas que precisam tanto né então acho que não tem mais nada já vai dar meio dia pessoal agradeço a presença de vocês se tiverem qualquer dúvida podem amanhã já começar me perguntando tá tentem chegar um pouquinho próximo das 11 aqueles que forem participar presencialmente e mandem logo uma pergunta no chat mesmo fiquem à vontade e aí eu já vou respondendo as perguntas antes mesmo de começar a segunda aula beleza um grande abraço a todos vocês e até amanhã tchau tchau